Este programa é livre para todos os públicos. Santuário do Pai das Misericórdias, seja muito bem-vindo. Estamos aqui na Sala das Graças Alcançadas. Você que já acompanha esse nosso momento de oração, seja bem-vindo. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo também. Nós desejamos a dupla aqui, Padre Márcio e Márcio. Desejamos que você faça uma experiência com o Pai das Misericórdias, com o abraço do Pai das Misericórdias. É verdade, Padre. Nós somos consolados, né? Esta que é a verdade, por este Deus de amor e o Deus de toda a consolação, como nós rezamos na oração do Pai das Misericórdias. O consolo que vem nos momentos difíceis, nos momentos de profunda dor da nossa vida, onde nós detectamos a grandeza do amor de Deus, que cuida de nós, dos detalhes, que pensa em nós, que nos ama e que nos quer junto dEle. Que nós possamos viver essa experiência neste programa hoje, de sermos consolados pelo Deus que é Pai, o Pai das Misericórdias. Isso, essa experiência que nós desejamos fazer neste momento. Nesses dias, você tem acompanhado, você que já costuma acompanhar, estamos falando do Mosaico do Pai das Misericórdias e os elementos que nós temos ali no Mosaico. Se você perdeu, não tem problema não. Você pode ir no YouTube, resgatar lá as antigas gravações desses dias e você vai poder então fazer esse caminho junto conosco, a olhar para o Mosaico, contemplar ali também uma história, um significado de cada elemento. Eu quero chamar a atenção para o elemento do abraço. O Pai que acolhe e que abraça aquele filho e que abraça você, abraça a mim. Da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, 2 Coríntios 5, 14. O amor de Cristo nos impele, considerando que um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. O amor de Deus nos impele. Nos impele a quê? A amá-lo. Nos impele a sair do pecado. Nos impele a sair da nossa zona de conforto. E uma outra tradução, o Márcio aqui me lembrava, não é? Da Bíblia da CNBB, é essa tradução aqui. Na Bíblia da Ave Maria, nós temos o amor de Deus nos constrange. E, de fato, minha gente, Ele impele e Ele também nos constrange. Nos intimida, mas no bom sentido. Que bom nós podemos sentir o abraço do Pai, a acolhida do Pai, desse Deus, desse Pai que nos acolhe, que nos ama e que nos constrange, sim. Que o amor de Deus possa chegar ao meu coração e ao seu coração, nesse sentido de nos constranger, mas nos constranger para o bem. Que o constrangimento gere em nós conversão. Que o constrangimento, diante de tanto amor que nós recebemos do Pai, possa gerar em nós discipulado, apostolado. O amor de Deus precisa mexer, de fato, conosco. O amor de Deus, o amor do Pai, desse Pai misericordioso, tocou o coração do Filho. O Filho voltou, eu acredito, né? E essa é uma das meditações que nós podemos fazer. Ele voltou, não somente porque ele teve fome, mas porque ele se lembrou do amor do Pai. O amor do Pai o constrangeu e ele resolveu voltar. E que bom que ele voltou. Eu peço que o amor do Pai possa chegar também ao seu coração e que você valorize o amor do Pai e se volte para o amor do Pai. Na experiência que nós fazemos, na relação de Pai, Filho, Filho e Pai, nós experimentamos isso muitas vezes. Quando um filho erra e vai até o Pai, isso causa uma decepção no coração do Pai. Me lembro de tantas vezes, em experiências de vida com meu Pai, quando meu Pai ainda era vivo, quando eu ainda era criança, e que eu decepcionava o meu Pai. Logo vinha ali, naquela conversa, naquele pedido de perdão, uma correção, né? Um castigo, muitas vezes. Quantas vezes eu fiquei um mês sem sair de casa. pensa, um mês sem sair de casa. E eu merecia aquilo. E eu sabia que eu merecia aquilo. O amor do Pai misericordioso, meus irmãos, que é o que Deus quer nos ensinar, né? A sermos essa misericórdia que valoriza o coração que está ali arrependido. Dá o devido valor. Porque é isso, é assim que Deus nos vê. Como filhos amados. Não é que o Pai passa a mão na cabeça e fica tudo bem, né? Não, as penas temporais, né, Pai? Elas vão nos formar, as consequências dos nossos pecados, né? Para que nós possamos nos esforçar, né? Adquirir ali, talvez, uma virtude, né? Para não mais cair no mesmo pecado, na mesma falta. Então, não é isso, que o Pai passa a mão na cabeça, está tudo certo, vem cá, me dá um abraço, acabou, esquece tudo. Mas é este amor que salva de maneira integral e que vai nos conduzir, né? No pós-abraço, na nossa vida, quando nós retomarmos a nossa vida de filhos e filhas de Deus, pelas mãos, né? Com as rédeas da nossa vida nas mãos, porque fomos, sim, perdoados pelo Pai. O Filho não esperava ser tratado daquela forma. Esse constrangimento. Um Pai que se derrama de amor, ali naquele momento, né? Que devolve a dignidade do Filho, que talvez o Filho esperasse assim, depois de muito tempo, servindo como empregado, meu Pai vai de novo me dar uma túnica, vai me dar uma sandália, e não. O Pai restaura primeiro a dignidade, para depois nos ajudar a caminhar e permanecer na presença dEle. O Pai abraçou, o Pai acolheu, o Pai gerou aquele constrangimento naquele Filho, que havia até preparado uma resposta, mas o Pai calou ele logo, através do amor, porque ele se derramou em amor, ali para com aquele Filho. Obrigado, Pai, das misericórdias, porque o Senhor nos trata, sim, com grande misericórdia. Nós até sabemos que merecemos um castigo, uma punição, mas o Senhor nos pune, através de uma acolhida, através de um sorriso, através do Seu abraço. Obrigado, Pai das misericórdias, porque o Senhor deseja a nossa conversão, não somente através de apontar os nossos erros, mas o Senhor nos converte primeiro, por amor, nos converte primeiro, através da Sua acolhida amorosa e misericordiosa. Obrigado, Pai das misericórdias, por ter acolhido aquele Filho, por acolher a cada um de nós. Obrigado, Pai, porque este Filho, esta Filha que agora nos acompanha, faz essa experiência contigo, de ser abraçado, de ser abraçada, e esse abraço cura, e esse abraço levanta você, Filho e Filha do Pai das misericórdias. Amém. E vamos acolher aqui uma filha, que trouxe também um testemunho, onde ela foi levantada pela graça do Pai. Era da cidade, essa cidade eu não conhecia, Ressaquinha, Minas Gerais, mas quero conhecer. Eu me chamo Tatiana Eduarda, tenho 20 anos, e nunca esperava passar pelas coisas, que Deus está fazendo em minha vida, que fez em minha vida no ano de 2019. Anos atrás eu me dizia católica, mas nunca acreditei no verdadeiro poder de Deus, nem em sua libertação. Antes eu pensava que o corpo, era para ser mostrado, e que eu teria que fazer tudo o que eu quisesse, porque a vida era uma só. Mas graças ao bom Pai, hoje eu penso diferente. Não temos que fazer do nosso corpo um objeto. Na Canção Nova, no dia 8 de dezembro de 2019, fui liberto. Tirei o piercing, que para mim já era um peso que carregava todos os dias. Eu tinha vontade de fazer tatuagem, mas graças a Deus não tenho mais. Fui liberta das vontades de beber e das festas que não valiam a pena. Hoje nada disso faz mais sentido em minha vida. A menina que fazia de seu corpo um objeto, agora não existe mais. Tatiana Eduarda Dias, de Ressaquinha, Minas Gerais. Que bênção, que maravilha. É uma graça aí, diferente daquelas que nós estamos habituados a escutar, mas de fato, a graça da conversão, a graça da vida nova. No dia da Imaculada. No dia da Imaculada. Peçamos ao Pai das Misericórdias, que acolha também o nosso desejo de mudança, o nosso desejo de conversão. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolar os aflitos, socorrei os necessitados, enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso nos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi-nos, sobre nós, sobre você, sobre o seu propósito de vida nova, de conversão, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.